Aleluia, Jesus! Aleluia, Pai! Sim, eu creio no que diz a Bíblia Sagrada Que para tudo é um tempo determinado por Deus Há um tempo de nascer, tempo de morrer Tempo de plantar e também tempo de colher Também sei que na vida há um tempo de prova De choro, de tristeza, tempo de humilhação Tempo de anonimato, tempo de esquecimento Onde ninguém acredita e nem se lembra de você Mas sei que também chega o tempo de Deus E chega pra mudar a história dos teus Se você é de Deus, pode se preparar O caralho de Deus em tua vida vai chegar Quando o tempo chega é Deus quem abre a porta pra você entrar Não importa onde você mora, pode ser até em Lodebar O rei envia carruagem pra te buscar Com o adiante de todos no palácio você vai entrar Quando o tempo chega quem era esquecido agora é lembrado Quem passou por mim nação, o Deus agora é honrado E quem chorou a noite inteira pode cantar Uma manhã de alegria É o caralho de Deus preparo para ti É o caralho de Deus 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 Tempo de humilhação, tempo de anonimato, tempo de esquecimento Onde ninguém acredita e nem se lembra de você Mas sei que também chega o tempo de Deus E chega pra mudar a história dos meus Se você é de Deus, pode se preparar nessa noite É o tempo de Deus, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus Ele abre a porta pra você, ele abre o caminho pra você passar Você pode ter lá em Landebá, o rei vai se assentar na mesa, na mesa Quando o tempo chega quem era esquecido agora É lembrado, quem passou por minha ação, por Deus agora é honrado Se você chorou a noite inteira, pode cantar Uma manhã de alegria, é de alegria, é de alegria É o tempo de Deus, é o tempo de Deus É o tempo de Deus, é o tempo de Deus Em tua vida chegou, e Deus já decretou nessa noite É o tempo de cantar, é o tempo de você cantar, meu querido É o tempo de Deus, é o tempo de Deus Aleluia Aleluia Eu já posso contemplar um coral a passear neste lugar Você pode sentir a presença, aleluia Louvando o santo, 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 santo É o senhor Vai descer, vai tremer, vai avalar este lugar Uma chuva de bênção, uma chuva de glória Que você não vai aguentar Você vai sorrir, você vai cantar, você vai chorar Na unção de Deus É só crer e vai ver Essa unção que está nesse É inexplicável, sobrenatural Que eu não posso descrever Os anjos dizendo, santo, 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 santo Santo é o senhor Ele está passando aqui, meu querido Aleluia Quem está andando aqui Quem está falando aqui É o senhor O poder que vem do céu Hoje a vi rasgar-se o véu E a unção descer Ele está trabalhando Ele está trabalhando Eu já posso contemplar Um coral a passear Neste lugar Louvando o santo, santo, santo Dizendo o santo, santo, santo É o senhor Vai descer Vai descer Vai tremer Vai abalmar Esse lugar Uma chuva de bênção Uma chuva de glória Que você não vai aguentar Você vai sorrir Você vai cantar Você vai chorar Na unção de Deus É só crer E vai ver Essa unção Que está a ser É inexplicável Sobrenatural Sobrenatural Adore Adore esse Deus Nessa noite Porque ele é santo Ele tem poder Nessa noite Aleluia Ele tem poder Pra curar Ele tem poder Pra batizar Então adore Então adore O teu Deus Para sempre Vai descer Vai tremer Vai abalar Esse lugar Uma chuva de bênção Uma chuva de glória Que você não vai aguentar Você vai sorrir Você vai cantar Você vai chorar Na unção de Deus É só crer E vai ver É só um som Que está a ser É inexplicável Sobrenatural Que eu não posso Descrever O canjo dizendo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o Senhor Ele é santo Nessa noite Se você acredita Levante as mãos E aplaude Esse Deus Nessa noite Aleluia Bate mais forte Bate mais forte Bate mais forte Se é pra Deus Tem que fazer isso Mais forte Mais forte Fica de pé Aplauda ele de pé De pé Tem que aplaudir De pé Bate mais forte Aleluia 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 Aleluia